Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o terço das Santas Chagas, todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Deus, quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa, nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60 e você pode falar com os nossos atendentes. É domingo, mas pode falar com eles. Ligue, deixe as suas intenções. Querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tente piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos os perigos presentes, cobrimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tente misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando o terço das Santas Chagas, neste domingo, Neste primeiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram, então, umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos filhos e filhas, Dediquemos este primeiro mistério em favor dos padres, dos sacerdotes. De modo particular, digam o nome, o padre da sua paróquia. Rezemos por todos os sacerdotes, incluindo também os seminaristas, e pedindo que no seio da família e da igreja, haja jovens que se despertem para responder ao chamado, a vida sacerdotal. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, nestas intenções. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Paga a cruz das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia 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 Pelo mérito de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossas santas chagas. No segundo mistério do texto das santas chagas, somos chamados a contemplar o discurso de Pedro, Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, que converteu milhares de pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros onze apóstolos, levantou-se e falou em voz alta, Homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém, Compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunha e exortava, dizendo, Salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Deus receberam o batismo. E neste dia, uniram-se a eles cerca de três mil pessoas. Queridos filhos e filhas, nesse segundo mistério do terço das santas chagas, Vamos rezar por todos os que são portadores de necessidades especiais. Por todos os que já são assistidos e por aqueles que hoje não encontram condições Para serem bem atendidos em suas necessidades. Rezemos pela nação, rezemos pela sociedade, rezemos pelas famílias. Um olhar de acolhimento e de apoio aos que têm necessidades especiais. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Estada. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Estada. O terceiro mistério do texto das Santa Estadas, neste domingo, somos chamados a contemplar a cura do homem coxo de nascença, pelo nome de Jesus. Então, Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levante-se e comece a andar. Depois, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Queridos filhos e filhas, neste terceiro mistério, eu quero rezar por todos os namorados. Por todos aqueles que, no seu coração, enseiam em constituir uma família. Mas, de modo particular, para os namorados, nesta etapa de discernimento, de conhecimento. Claro, você pode agora ligar e mandar o seu pedido. 0 operadora 41 3221 6060, faça isso. Agora, em outros momentos, rezaremos na sua intenção. Pelos namorados, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos e fortes, santo é chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Melos méritos e fortes, santo é chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste domingo, na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Saulo caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada, então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Queridos filhos e filhas, ofereçamos este quarto mistério por todas as pessoas que se afastaram de Deus e da igreja. Por aqueles que não reconhecem Deus, por aqueles que não aceitam Jesus Cristo, por aqueles que eram do seio da igreja e por algum motivo se afastaram. Por todos estes, rezemos, às vezes nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, para que eles e nós passemos por uma verdadeira conversão. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu dás a nossa salvação, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou, Toda autoridade me foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Queridos filhos e filhas, vamos rezar este quinto mistério do terço das Santas Chagas, pedindo a Deus a nossa perseverança final. Que em Cristo consigamos viver, em Cristo morrer, para em Cristo ressuscitar. Pedindo a Deus a minha, a sua, a nossa perseverança final. Vamos juntos rezar o quinto mistério do terço das Santas Chagas, neste domingo do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a graça de nossas aulas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas, pelo méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia e juntos você que está em casa rezando, acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Amados filhos e filhas Que bom que no dia do Senhor nos reunimos para rezar o texto das santas chagas Eu quero lembrar Que é de domingo a domingo Você é nosso convidado E quero fazer um apelo Convide sempre um amigo, um amigo e divulgue a devoção das santas chagas Tem sido de grande valia Na nossa santificação Na nossa proteção Tantos milagres e prodígios Que Jesus tem manifestado em nossas vidas Queridos filhos e filhas Permaneçamos na presença do Senhor E que a nossa vida Seja um eterno louvor A esse Deus que tanto nos ama E que a nossa vida Vamos juntos continuar no oitavo dia das santas chagas Da novena perpétua Das santas chagas dolorosas e gloriosas Filhos queridos Quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam Qual a sua intenção? Não mude Permaneça É o oitavo dia da novena Vamos juntos rezar Na presença de Jesus Eucarístico Nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas O oitavo dia da novena Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossa santas chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço E agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa santas chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor Ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Eu quero fazer um desafio para você Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da santas chagas Proclame, testemunhe Porque outras pessoas serão edificadas Ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 2 Eu quero soltar aqui em outros programas Deus se manifestando A gota do sangue de nosso Senhor Que transformou sua vida Escute agora esse testemunho O testemunho que eu trago É sobre a minha gestação Que descobri Eu já estava de dois meses E quando eu fui fazer a ultrassom Eu estava com Um mioma E com descolamento de placenta E como todos sabem O mioma ele cresce juntamente com a criança Sem deixar espaço E tendo que tirar a criança antes do tempo E foi aí que eu comecei Sou ouvinte da Rádio Colmeia E comecei a clamar Coloquei nas santas chagas E comecei a clamar ao Sagrado Coração de Jesus E confiei Eu fiz a ultrassom E por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Por a intercessão de Santa Chagas Sagrado Coração Não tenho mais o mioma E também nem o descolamento Então assim Eu só tenho a agradecer mesmo E dizer que quando você estiver Em uma situação difícil Não se desespere E se confia E se entrega aos pés de Jesus Nas suas santas chagas No Sagrado Coração E confia que tudo irá dar certo Como deu para mim Eu acredito Que todos irão conseguir essa graça também Que precisa Graça alcançada Graça testemunhada A obra evangelizar é preciso É catequese É espiritualidade E um aprofundamento na fé em Jesus Cristo Por isso Veja esse material da obra evangelizar Essa é a igreja da comunhão Essa é a verdadeira fé Aqui você sempre Sempre é amparado Fica em pé Eu não posso sair com os mesmos pecados Eu não posso sair com a mesma criatura Eu tenho que ser transformado Eu tenho que ser renovado Na obra evangelizar Nunca é tarde para você Uma mão no coração E a outra você estende para Jesus Venha Aqui nós te recebemos Com os braços abertos Envia a mim Senhor O vosso Espírito Santo E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção nos acompanhe Que o Espírito Santo ilumine Os vossos pensamentos Que o seu poder age em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe e vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Neste oitavo dia da novena A certeza de que nossa hora vai chegar é grande E o Senhor que prometeu Cumpre as suas promessas Por isso Eu espero você amanhã No nono dia da novena Das santas chagas de nosso Senhor Não perca Espero por você Música Música Amém.